Vamos aqui no 21.43 Duas cargas pontiformes estão separadas por 25 centímetros Calcule o campo elétrico resultante que essas cargas produzem no ponto A e no ponto B Qual seria o módulo, a direção e o sentido da força elétrica Para que esse conjunto de cargas produziria em um próton no ponto A Vamos aqui fazer o desenho dele Aqui tem o ponto B Aqui tem uma carga de 6.25 negativo Essa distância aqui é de 10 centímetros Pois tem o ponto A E aqui a outra carga de menos 12.5 Distância de 25 centímetros entre elas E a distância desse ponto até aqui também é de 10 centímetros Então primeiro a gente vai trabalhar no ponto A Então trabalha no ponto A e esqueça esse cara Então aqui eu tenho a primeira carga que é menos 6.25 E a segunda carga que é menos 12.5 Vou trabalhar em cima desse ponto aqui Essa distância aqui é 10 Essa distância aqui é 25 entre elas Só que eu quero saber essa daqui Então essa daqui vai ser 15 Então carga negativa no ponto A Vai gerar um campo elétrico de aproximação Vou chamar esse campo aqui de E1 Carga negativa em relação ao ponto A Vai gerar um campo elétrico de aproximação também Eu vou chamar de E2 Carga negativa é aproximação Carga positiva é afastamento Então vamos calcular os dois campos aí Primeiro O campo E1 Apontando para a esquerda É 1K vezes Q Sobre uma distância ao quadrado Então vai ficar 9 vezes 10 a 9 Que é a constante 6.25 vezes 10 a menos 9 Que é a carga Dividido pela distância dela ao quadrado A distância dela ao quadrado é 15 Então ele vai ficar 0,15 ao quadrado Então isso daí Vai gerar um campo de Vamos ver aqui Esse 10 a 9 Cancela com esse 10 a menos 9 Vai ficar 9 Vai ficar 9 vezes 6.25 Dividido por 0,225 Isso aí vai dar 250 Newton por clube Esse campo aqui O outro campo Que é o E2 Ele vai ficar Ele vai ficar K vezes Q Sobre R ao quadrado 9 vezes 10 a 9 12,5 vezes 10 a menos 9 A distância dele em relação a A É de 10 centímetros 0,1 ao quadrado Então vai ficar 10 a menos 9 com 10 a 9 Corta 9 vezes 2,5 Dividido por 0,1 0,1 0,1 ao quadrado 0,1 9 vezes 12 12,5 Dividido por 0,1 11 250 Newton por clube Então aqui A gente chegou nesses dois campos aqui Um para a esquerda Outro para a direita Então a gente precisa calcular o resultante Dividido por Dividido por 0,15 ao quadrado Aqui está dando 2,500 Está certo É 2,500 Aqui não é 2,250 2,500 Como E1 para a esquerda E2 para a direita E2 é maior que E1 Então o resultante está apontando para a direita E2 Menos E1 Isso aí vai dar um campo elétrico de 11,250 Menos 2,500 Vai dar um campo de 8,750 Newton por clube Na direção E Vai apontar para a direita Porque o E2 Porque o E2 é maior que E1 No ponto B A gente vai fazer o mesmo desenho Só que agora Só em relação a B A primeira carga está aqui 6,25 Negativo A segunda carga está aqui Menos 12,5 Nesse ponto Essa distância aqui É 10 Essa distância aqui Toda é 25 Então Negativo Carga negativa no ponto Aproximação E1 Carga negativa no ponto Também é aproximação E2 Então aqui eu vou calcular Separado de novo E1 É K Vezes Q Sobre R Quadrado Então é 9 Vezes 10 A nona 6,25 Vezes 10 A menos 9 Sobre essa distância Aqui ao quadrado 10 centímetros Então seria 0,1 metro Então E1 É igual A 9 Vezes 6,25 Dividido Por ponto 0,1 Vai dar um campo De 5,625 Newton Coulomb Esse é o E1 O outro Vai ser o E2 É 9 Vezes 10 A nona 12,5 Vezes 10 A menos 9 Sobre a distância Aqui que é 35 Então 0,35 ao quadrado Isso aí vai dar um campo E2 De 9 Vezes 12,5 112,5 Dividido por Ponto 35 Ao quadrado 918 918 Vírgula 37 Newton Coulomb Como os dois campos Estão apontando para a direita O resultante O resultante Também vai apontar para a direita Só que somando Ó Os dois no mesmo lado E1 Mais E2 Isso aí vai dar 5.625 Vai dar um campo Vai dar um campo de 6.543 Vírgula 37 Aí quer saber Também O que que vai produzir No campo Qual seria A direção Em sentido A força elétrica Para que esse conjunto De cargas Produziria um próton No ponto A O ponto A Foi esse cara aqui Então a gente vai pegar O campo elétrico dele Que é esse cara Então A letra C O campo elétrico Que tem ali No ponto A 8.750 Newton Coulomb Ele quer saber Um próton Um próton A carga dele É 1.6 Vezes 10 A menos 19 Então para calcular A força elétrica Eu vou fazer Carga Vezes o campo elétrico Então a força elétrica Vai ser 1.6 Vezes 10 A menos 19 Vezes 8.75 Vezes 10 ao cubo Isso aí vai dar Uma força elétrica De 1.6 Vezes 8.75 14 10 a menos 19 Com 10 ao cubo 10 a menos 16 Newton E aqui Como é Um próton A carga é positiva Do próton Se a carga é positiva Eu estou pensando Numa Uma força elétrica Ela vai acompanhar O que eu estou colocando Como Como carga Então isso aí vai ficar 14 Vezes 10 a menos 16 Newton Na direção I Vezes 10 a menos 16 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 Legenda por Sônia Ruberti